Bom dia, bom dia meu povo e minha pova de Santa Catarina, gente é sábado de carnaval e imagina você começar o carnaval numa nave como essa, vai mostrando Wilson, vai mostrando não tem nenhum anunciado, é um 208, vou sair daqui, peraí, é um 208 Griffin 2014 gente, o carro é uma teteia, até eu fiquei apaixonada pelo carro gente, olha só, esse carro na Soraya Multimarcas com garantia de fábrica por 47.800 reais e vamos embora gente, é carnaval, é festa do povo, a gente pode comemorar na rua, em casa, com dinheiro, sem dinheiro alegria, isso é o que interessa, olha só, Cross Fox, também é um carrão do momento, olha só 2010, 69 mil quilômetros, único dono por 32.800 reais, gira aqui, vem embora, vamos embora na alegria do carnaval, na correria do carnaval e sempre gente pensando, se beber, não dirija, é carnaval bota alguém do seu lado que não goste de beber, que no caso não sou eu, mas bote alguém do seu lado que dirija com segurança olha só, Tida Sedan 2011, esse carro também me impressionou, motor 1.6, completíssimo, pela bacatela gente de 24.900 reais, e vamos lá pra dentro que tem muito mais, vem, 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 vem eu não falei que tinha muito mais e tem muito mais, Wilson, olha só, olha essa TR4, 2011, automática, único dono gente Soraya Multimarcas, o que que é? Procedência, garantia de um ano, não esqueçam, somente a Soraya Multimarcas oferece procedência e garantia de um ano de motor e caixa de todos os seus veículos a partir de 2007 é, é bom ou não é? Muito bom, falei preço não, me esqueci, olha só, preço desse carro, 54.800 reais eu tô dizendo, é carnaval gente, é alegria, deixa a tristeza pra lá, segunda-feira, quarta-feira de cinzas a gente volta, as contas estão lá do mesmo jeito, então divirta-se, olha só, palhozinho, 2002 com direção hidráulica quatro portas, uma teteiazinha, esse não tem garantia de um ano de motor e caixa pelo ano mas tem garantia de três meses da Soraya Multimarcas preço, 12.800 reais, dá pra curtir o carnaval de carro, né? Não precisa pedir carona e olha só, e pra terminar, esse Sandero 2011 1.0 completo todo mundo conhece esse carro, sabe que é bom, então vamos ao preço 26.800 reais, gente, mais uma vez, divirtam-se, sabe? esqueçam dos problemas, pelo menos no carnaval curta sua família, dirija com segurança, se bebê realmente não dirija e o que que a gente vai fazer? Muita festa! mas não esqueçam, Soraya Multimarcas pra trocar seu carro se bebê não dirija sempre